Pouco me importa se o dinheiro é seu Ei, baby, seu cabelo é legal Morna na vida é feliz de Natal Você quer ver o que é o que é Agora que você está com o prazer Ei, baby, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchando Yeah Chega de tcham, 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 tcham Você não sabe se vai ou vem Ou como importa se eu te abra Sei, baby, seu cabelo é legal Morna na gringa é feliz de Natal Sei que ficou, mas ficou tudo bem Agora diz que está com o desenho Muito bem, baby, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Quando o seu medo aparecer Rebel, 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 rebel Você deu bom então Rebel, rebel, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Você não sabe se vai ou vem Ou como importa se eu te quero Sei, baby, seu cabelo é legal Morna na gringa é feliz de Natal Sei que roubou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda, Zé Baby, baby, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, agora eu vou Você deu bom então Rebel, rebel, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Rebel, rebel Rebel, rebel Rebel, rebel Rebel, rebel Rebel, rebel Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham